Alô, só vai ver se ele está na palinha, que tem um carro. Ah! Então entrou o carro. Olha lá no chão, vem cá. O padrão é teu filho, olha lá, é o que está olhando. Três. 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 Era a palma agora, não era? Não. Não, não. Ah, na bacalhau, não deixam fazer nada, não deixam fazer nada. Não, não deixam fazer nada. Não faço nada nenhuma, mas esta é minha. E eu não acredito.